Música Acredita Vai campeão Quem diria? Quando você passa Tudo fica diferente Tava sem graça Mas agora ficou envolvente Vi sua boca gostosa na minha E senti o seu corpo tão quente Sua boca gostosa na minha E senti o seu corpo tão quente Olhei pro seu sorriso E viajei de repente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você mentalmente Tô sarrando em você Olhei pro seu sorriso E viajei de repente Tô sarrando em você lentamente 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 Eu tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô sarrando em você lentamente Tô esquecendo a vida Filminho comigo, cobertor de orelha Sem fogo de água e toda a luz apagar Aí a gente vai deixar rolar, deixa rolar